Música Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, ouçam o clamor do céu, chegou a hora para definitivamente abraçarmos a justiça e a santidade de Deus, porque a gloriosa escada do céu já está no céu e esta escada está anunciando para a igreja, está anunciando a partida do Espírito Santo. Quando a igreja santa for retirada, o Espírito Santo irá com ela. Então a pergunta é essa, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, quem vai querer ficar para trás? Quem vai querer ficar fora da eternidade com Deus? Porque os dois tremendos profetas do Senhor Jeová e Aue, eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor, eles foram enviados para restaurar o altar do Senhor, eles foram enviados para preparar a igreja de Cristo para o arrebatamento, e agora, estes dois tremendos mensageiros da eternidade, enviados pelo próprio Senhor Deus para despertar a humanidade, eles agora estão anunciando o fim desta era, o fim desta dispensação, e eles estão bem aqui agora, amados irmãos, anunciando, trombeteando aos quatro cantos da terra, a vinda do Messias e a partida da igreja santa desta terra. Amados irmãos, o anúncio está sendo dado e trombeteado nos quatro cantos da terra. O fim desta dispensação chegou, o fim desta era chegou, Então, aquele que desceu do céu para habitar na igreja santa, agora estará sendo retirado com a igreja santa. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, hoje é um anúncio muito especial. O anúncio hoje é, os dois mensageiros da eternidade estão anunciando, a partida do Espírito Santo desta terra. É o fim da dispensação da igreja dos gentios, o fim da era cristã. Amados irmãos, nós sabemos que a igreja santa, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra, ela é a santa habitação do Espírito Santo de Deus. Então, este Espírito Santo que habita em nós, que desceu do céu, é Ele que ilumina as trevas deste mundo. É a santidade desta igreja que não deixa o pecado tomar conta de uma vez por todas. Então, amados irmãos, nós sabemos, porque está escrito no livro de 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, que aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for retirado juntamente com a igreja, esta terra mergulhará em trevas profundas. O céu estará fechado. Não adianta aclamar. Não adianta buscar. O tempo terá acabado. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, os mensageiros da eternidade estão anunciando agora. Muito brevemente, o Espírito Santo estará se retirando da terra. Muito brevemente, toda a terra mergulhará em densas trevas. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E todos, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, vão se dobrar diante dele. Então, amados irmãos, este é um anúncio muito, muito terrível para aqueles que estão andando na terra neste dia. Porque a Bíblia diz que aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem considerados dignos do reino de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício inimaginável para nos dar uma redenção plena, para capacitar a nova criação em Cristo Jesus a viver em santidade absoluta e zero tolerância ao pecado. Então, amados irmãos, aqueles que não crerem neste sacrifício para santificá-los totalmente, aqueles que não crerem no poder deste preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus, para nos purificar de todo pecado e nos dar vida, vida eterna, a própria vida de Deus, que é o Espírito Santo em nós, eles vão ficar para trás e vão adorar o diabo. Amados irmãos, nós estamos vivendo tempos únicos, por isso a Igreja de Cristo tem que despertar agora. Amados povos e nações de língua portuguesa, nós sabemos que quem anunciou a vinda do Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. Quando Ele avisou, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. e Ele estará convosco e habitará em vós. Mas agora, amados irmãos, estão andando entre nós dois mensageiros da eternidade, dois tremendos profetas do Senhor, como não há nenhum outro sobre a terra. E eles estão anunciando agora a partida do Espírito Santo. Eles estão anunciando agora a partida da Igreja Santa. Eles estão anunciando agora o fim desta era. Eles estão anunciando agora a destruição da terra, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 13. E então, depois do arrebatamento, estes dois mensageiros vão executar a missão determinada no livro do Apocalipse, capítulo 11. A partir do versículo 4, ele diz, São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes, quantas quiserem. Então, amados irmãos, são estes os que estão agora aqui avisando a igreja para não ficar na terra. Avisando a igreja que o tempo chegou para ela tomar uma decisão se ela verdadeiramente vai abraçar a santidade e a justiça de Deus que nos foram dadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário ou se ela vai amar o mundo, a carne, a sua vida na carne e vai permanecer aqui para serem destruídos. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus sério. Ele é um fogo consumidor. Ele vai consumir os inimigos e entenda-se por inimigos o que está escrito no livro de Lucas capítulo 19, versículo 27. São considerados inimigos de Deus todos aqueles que não aceitam o reinado deles sobre eles. todos os que não se submetem a Jesus Cristo. O que não está com Ele é contra Ele. No livro de 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículos de 7 a 10 Ele diz Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus estes sofrerão a penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia quando foi crido entre vós o nosso testemunho O livro de 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 a 13 Ele diz Visto que todas estas coisas hão de ser assim destruídas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados e os elementos abrazados se derreterão Nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça Amados irmãos o Senhor nos exorta solenemente no livro do Apocalipse capítulo 3 nos versículos 15 e 16 Ele avisa solenemente que Ele não tolera a mornidão Os mornos serão vomitados para fora e Ele diz quem dera você fosse frio ou quente mas não seja morno e esta mornidão amados irmãos é esta mistura mortal da igreja apóstata são aqueles que tentam adorar a Jesus e a Baal a amar o mundo e querer o céu amados é impossível esta mistura Deus não tolera Jesus vai vomitar a apostasia os apóstatas para fora da sua boca então amados irmãos o anúncio hoje é este o Espírito Santo vai se retirar em breve e se Ele vai se retirar é porque a Igreja Santa vai se retirar em breve o fim desta dispensação o fim desta era chegou e dará início então a dispensação das trevas e do juízo de Deus amados irmãos amados povos e nações de língua portuguesa o dia do arrependimento é hoje o dia de mudar o nosso rumo de mudar a nossa vida de abandonarmos o pecado de abandonarmos o mundo e nos prepararmos para o reino de Deus é hoje Shalom 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 Shalom